Ah, Amandinha, por que você fez isso? Corre, Amandinha! Ele tá atrás dele! Corre, corre, Corre! Se você não tá com medo do Jeb, por que que você tá de fralda então, Amandinha? Ah, por quê? Por que que pergunta boba? Por que que eu tô de fralda? Por quê? Porque eu não tô afim de... de sujar mais uma calça? De fazer xixi no site do mato! Ah, e você vai sujar mais uma calça! Eu falei pra você que ele dava muito medo e você não acreditou em mim, tá? Mas isso é mentira! Você viu isso na internet! Na internet tem um monte de fake news! Você tá falando pra mim que existe um monstro por aí com uma faca que fica atacando as pessoas? Exatamente! É claro que existe! Eu vi no YouTube! Como que você tá duvidando de mim? Você nunca acredita no que eu falo, né? Incrível! Eu vou ter que te provar isso agora! E como que você vai provar? Você é amiga dele, por acaso? Só falta isso! Não! É porque, olha só, eu tenho a minha lista aqui de lendas que a gente precisa encontrar! Isso! E a gente já encontrou a Vandinha! Ou você também não acredita que a Vandinha existe? Não, a Vandinha eu acredito! Ela eu acredito! Ah, tá! Então agora a gente tem que achar o Jeff! E ele fica escondido nessa floresta aqui, ó! Eu não sei se é essa, mas ele fica escondido nessa floresta! Vai falar que o Jeff é aquele ali embaixo! Ele é funk! É, daquele jeitinho ali! Você vai ver que ele chega aqui, você vai ver que ele vai se escondido! Eu vou embora pra minha casa! Não, não, não! Me deixa sozinha! Não, não! Me deixa sozinha! Olha só! Você me arrastou pro meio do mato! Tô usando a fralda pra eu não ter que ficar me enfiando no meio do mato! E você tá mentindo pra mim falando de um monstro! Eu tenho escola amanhã! Então vamos lá, então! Você já tá preparada? Não, vamos! Vai, vai, vai! Olha, eu te trou... Você só tá aqui! Eu trouxe você no exato momento que falaram que ele aparece, às 3 horas da manhã! E se ele não aparecer, quer dizer que não existe e você ganhou! Tá bom assim pra você? Ah, tudo tá bom, tudo tá bom! Vamos lá, Jeff! Não chama ele! Tem que ficar quieta! Por isso que eu já trouxe até a minha lanterna aqui! Ah, tá, sim! Eu sou a lanterninha, brocochou! O que foi? Olha ali, olha ali, olha ali! Tá escrito caverna! Certeza que é a caverna do Jeff? Achamos! Achamos a caverna do Jeff! Nada a ver! Deve ser a caverna de algum campista! Claro que não! Eu tenho certeza que campista escreveria caverna com letra vermelha! Hã? Ué, às vezes é pra combinar com a casa! Só ficaria de vermelha! E o que que tem? Combina comigo! Calma aí, eu também não vou entrar assim, não! Você já tá me distraindo! Você não entra pra cá, então entra! Você é primeiro, eu não vou entrar aí, não! Jeff, olha só, eu sou... Que barulho foi esse? O quê? Para de me assustar! Não! Faz silêncio! Escuta! Barulho de lobos! Claro, tem um lobo atrás de você, né? Drrr! Para, você tá querendo me assustar e eu não tô com medo! Ah, quer saber de uma coisa? Você é muito enrolona, viu? Ah, vamos entrar nessa casinha! Então vai, entra então! Xuxu, né? Tá, grande coisa! Ó, o que é isso? Ah, é um computador! Hum, livros! Você não acha estranho esse computador, não? Tenho certeza que é do Jeff! Pelo amor de Deus! Que Jeff, o quê? Ela se esquece? Olha aqui! Tem até... Ah, mandinha! Meu Deus, Isa! Eu achei a faca do Jeff! O que foi? Eu borrei a calça toda! O quê? Ai, Isa! Eu falei pra você que era a casa do Jeff! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Não, tá tudo sujo aqui, eu borrei tudo! Eu peguei até a faca dele! O que é isso? Tava dentro do baú, tá escrito Jeff Kaif, que é faca! O que é isso? Tem um livro aqui dentro também! Tem um livro! Será que a gente pode ler? Vê aí! Deixa eu ver isso daqui! Ah, certeza que foi você que tá fazendo isso tudo! Não sou eu, então lê aí! Mas é que escreveu, ai, diário de pesquisa em busca do Jeff! Jeff mora na floresta e está atrás de qualquer pessoa que tenta encontrá-lo! Por isso, tome cuidado assim como estou... Vai, continua! Você não terminou de escrever o livro? Por que eu não fui? É o que escrevi! É claro que é o Jeff! Ai, credo! Então é verdade? Claro que é verdade, amandinha! Olha só isso aqui! Ai, credo! Eu não quero nem olhar pra essa foto que já me dá calafrio! Eu tô toda arrepiada! Ele é assim? Ele é desse jeito! Ai, eu não quero ficar vendo! Eu tô com medo! Oh! O que é isso daqui? Você tá pisando no cozerinha! Sai daí! Ai, que nojo! Que nojo, credo! O que é isso? Ele matou aqui! Calma! O que que tava escrito no diário? Diário de pesquisa? Eu vou ler de novo! Eu vou ler de novo! Lê de verdade! Vai ser assim, ó! Diário de pesquisa em busca do Jeff! Jeff mora na floresta e está atrás de qualquer pessoa que tente encontrá-lo! Por isso, tome cuidado assim como estou tomando! Só que parece que a pessoa não conseguiu terminar de escrever! Acho que alguma coisa aconteceu com essa pessoa! Ah, você acha que alguma coisa aconteceu? Tem uma faca do Jeff aqui, tem uma foto dele, tá tudo abandonado e você acha que alguma coisa aconteceu com ele? Mas e agora? O que que a gente faz? Eu não sei! Será que a gente continua a pesquisa? Bom, a gente chegou até aqui, né? Que barulho foi esse? Você não escutou isso! Ai, eu não escutei nada não! Você tá me assustando! Mas assinou, viu? Eu escutei um barulho de um grito lá fora! Ai, eu não quero sair lá fora! E tá de noite ainda! Eu vou lá ver o que que é isso! Ai, você vai ter coragem, Amandinha! Eu tô com medo! Eu acho que a gente não devia ter vindo aqui atrás disso, hein? Ai, que barulho foi esse? Parece que depois que a gente descobriu essa caverna aqui, tem mais barulho do que antes! Parece que é um barulho de gente andando no meio do mato! Parece! Será que ele sabe que a gente tá aqui? Será que ele tá espionando a gente? Olha, de verdade, se ele entrou dentro dessa caverna, você acha mesmo que ele não vai descobrir que a gente tá aqui? Ai, eu tenho certeza! Eu peguei na faca dele! Deve tá o meu DNA lá! Ai, ele vai me pegar, Amandinha! E a culpa é toda tua que me arrastou pra cá, sua cabeça de padre! É cabeça... Cabeça sua? Foi culpa sua! Você que não acreditou em mim! Ele me mandou que me trazer pra cá! Não, vamos lá! Eu já fiz isso! Olha aí agora! O problema é que você meteu a gente! Eu falei que ele existia! O que é isso? Ah, não! 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 Isso não! Amandinha! Eu acho que isso é sangue! Você acha? Eu tenho certeza que isso é sangue! Olha isso! Eu acho que eu vou precisar de uma fralda sua também! Ah, não! Vai pegar a minha não! Eu trouxe só uma! E você nem pensou em mim? Ué, ficou zoando a minha fralda, tá vendo? Quanto ela foi... Ai, Laysa tá ficando muito mais sangue do que... Tá vindo lá de cima! Será que a gente sobe? Parou aqui o sangue! Parou! Deve ter mais lá em cima! Tá, eu vou pegar a minha picareta, que qualquer coisa eu só dou uma zona assim na cabeça e derrota quem tiver lá! Isso! Isso! Ótima ideia! Então vamos subir! Vai você primeiro que você tá armada! Ah, nossa! É que... Tá! Vai! Oi! Laysa, sobe! Tá, a barra tá limpa! Não tem nada aí? Não, não tem nada! Não tem ninguém! Vem, sobe! Tá ótimo! Não tem nada! Será que eu esconderijo secreto dele essa árvore aqui? Laysa, atrás de você! O quê? Que isso? Ah! Que isso? Que isso? Não, só isso aí! Ele vai me pegar! Não acredito! A gente tá dentro do local onde ele... 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 Ele traz todo mundo pra cá pra derrotar as pessoas! Deve ser isso! Eu tenho certeza! Ai, Amanda, a gente não pode ficar aqui parada só olhando... Pra essas coisas! A gente tem que fazer alguma coisa! E se ele estiver vindo? Precisamos sair daqui agora! Senão ele vai aparecer e nós vamos ser as próximas! É, a gente não pode ficar aqui parada só vendo ele perseguir a gente não! Dessa vez a gente não vai ser pega, hein? Vamos sair desse lugar! Rápido! Vamos procurar um lugar seguro! Corre, corre! Corre! Parece que encontramos um lugar seguro! Será que você aí em casa consegue se inscrever no canal antes de eu e a Laysa chegarmos no lugar seguro? Eu duvido você conseguir! Um, dois, três! Três! Você tem que ser mais rápido que a gente, hein? Eu acho que vamos ganhar! Vai se inscrever! Vai se inscrever rapidinho! Corre, Laysa, vamos chegar antes de você se inscrever! E vamos ganhar! E quem não se inscreveu perdeu tempo e não tem mais chance! Ha, ha, ha! Eu acho que muita gente conseguiu, hein? Deu bastante tempo! Somente guerreiros lendários conseguiram se inscrever no canal! Amandinha, isso aqui parece uma base! Pela metade, né? Mas eu acho que já é um lugar mais seguro do que a floresta com o Jeff atrás da gente! Mas a gente tem que... Amandinha! O que foi? Não! O que foi? Não! Olha pra trás! Agora! Ai! Ai! Eu adivinhei! Ai! Eu adivinhei! Ele tá ali! Laysa, ele tá ali! Tá ali! A gente precisa ser rápida pra construir logo essa base! Vamos procurar coisas! Acho que dentro do baú já tá bem armado! Nossa, muito bom! Deixa eu pegar umas armas! A moinha aqui é que essa base, ela tá toda quebrada! A gente vai ter que ralar muito pra montar ela! Tá, aqui não tem nenhum bloco! Podemos usar nossas picaretas pra quebrar esses blocos aqui, ó! E colocar onde tá faltando! É verdade! Deixa eu pegar a minha picareta vermelha! Ixi, eu tô destruindo a ronde de atingir! Eu tô desesperada! Vamos ter que tirar esses blocos aqui e diminuir ela, Amandinha! A base vai ficar pequena, mas a gente precisa! Ela tem que ficar pequena e segura! Cadê ele? Ele tá lá na montanha! Ele não tá mais na montanha! Não, não, não! A gente precisa ser rápida! Calma, calma! Deixa aqui! Aqui, ainda bem que já tem umas grades aqui! Eu já vou pegar essas armaduras que tá aqui pra eu poder ficar um pouco melhor! Não, não vou tirar minha fralda não! Minha fralda é mais importante! Devolve, devolve! É, eu não quero saber de nada sujo aqui na minha base, hein! Aqui, eu coloquei uma bota e tem um colete! Pronto! Ai, eu tô do lado de fora! Amandinha, se ele vier, você me avisa que eu saio correndo! Vou fechar todas as paredes! Sim! E ela não ficou tão ruim assim, hein! Mas a gente tem que ficar esperta pra ver se não tá vindo! Olha só, escuta aqui! A gente só tá enfiada nessa situação porque você me puxou pra cá! Eu não vou vir na próxima vez! Não! A gente tá enfiada nessa porque você não acredita em mim! Por isso, se você acreditasse em mim, a gente não estaria na nossa caminha! Mas se você não tivesse me chamada, a gente não estaria aqui! A culpa é toda sua! E você veio porque você quis! Eu não te amarrei! Ai, eu não tinha esse problema! Você me amarrou sim! Você falou que se eu não viesse, você não ia mais ser... Gaguejo, eu perdi o argumento! Ah, isso não tá bom! Isso não tá bom! Volta aqui! O Javier vai pegar você! Tchau! Vai pegar você! Eu tô me arriscando! Ele vai pegar você! Eu tô arriscando meu lindo corpinho pra poder protejar tua pele, viu? Amandinha, você volta aqui! Amandinha, se ele vier aí eu não vou falar nada, hein? Que foi? Ele tá aí! Amandinha! Amandinha? Cadê você? Amandinha, não brinca comigo, Amandinha! Cadê você? Desculpa! Ele tá lá fora! Cadê você? Eu tô aqui! Eu tava preocupada com você! Ele tá lá fora! Ele tá lá fora! Ele tá vindo! Não, 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 não! Eu já tô pronta! Ele tá lá fora! Eu vou pegar as arminhas aqui, Laysa! Pronto! Eu já peguei vários! Amandinha, acho melhor a gente subir aqui, ó! E conseguir ver ele melhor do que ficar aqui dentro! Ai! Você me jogou de novo! Desculpa, Laysa! Desculpa, mas a culpa é sua! Não é culpa minha! Para com isso! Ele tá pegando de novo! Ele tá ali! Ele tá ali, Laysa! Calma, a gente vai conseguir derrotar ele! Eu acho melhor a gente chegar mais perto, porque ele tá... Mais perto? É, a gente tá armado! Ele só tem uma faquinha, tá tudo bem! Olha só! Eu não tenho o kit sobrevivência, não, viu? Se eu partir dessa pra melhor, é pra pior, né? Já! Ah! Eu solto! Essa não, Laysa! Não, corre, Amandinha! Essa não, corre! Corre! Ah, Amandinha, por que você fez isso? Corre, Amandinha! Esse tá atrás da gente! Corre, 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 Amandinha! Não, 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 não! A gente vai morrer!